A paz do Senhor, queridos irmãos, boa noite, aqui fala Presbítero Laécio, passando aqui para confirmar a minha presença aí nesta grande cruzada do poder de Deus, que está sendo realizada pelo nobre amigo, companheiro, pastor-presidente Marcelo Batista, da Igreja Semeana a Palavra de Deus, juntamente com a sua digna esposa, pastora Miracy Batista, junto também realizando esse evento, Presbítero Joás e a missionária Jéssica. Queridos, eu quero fazer um convite também para vocês que estão me assistindo, traga sua família, convide pessoas enfermas, convide as pessoas, pois Deus tem uma palavra, nós estamos fazendo um grande clamor lá pela sua vida, eu tenho certeza que Praça da Lapa será abalada pelo poder de Deus em nome de Jesus. Não fique de fora, convide a sua família, traga a sua família e amanhã, é neste sábado, às 17h, Praça da Lapa e Valença será impactada pelo poder da Palavra de Deus. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus, um forte abraço.